Peguei o reset, e agora? O que eu faço? Como que eu uso o reset que eu peguei? Que tipo de flip ou finalização eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer essa finalização? Eu nunca na história do YouTube vi um vídeo igual esse aqui que eu estou trazendo pra vocês. Por isso desde já, eu já peço seu like e sua inscrição, porque me ajuda demais aqui no canal. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, ninguém em nenhum outro canal vai te ensinar com tanta precisão e detalhes. Pelo menos, eu nunca vi. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar o reset depois de pegá-lo. Pegar o reset, rapaziada, é relativamente fácil se você estiver num nível um pouco mais avançado no jogo. Sem se mexer muito, você consegue subir uma bola e simplesmente encaixar as quatro rodas do seu carro por debaixo da bola, e assim o seu pulo voltará e poderá ser utilizado sem limite. Isso é o reset. Todo mundo sabe que se você ficar por mais de um segundo e meio, mais ou menos, no meio do ar, o seu segundo jump é cancelado. Você perde o segundo jump. Então pra que isso não aconteça, batendo com as quatro rodas na bola, você ganha um pulo extra. E esse pulo não tem limite, ou seja, você pode usar ele com o tempo que quiser e ainda estiver no ar. Mas sabe qual que é a maior dificuldade do reset e que grande maioria de vocês tem e me pedem vídeo sobre? São as finalizações. Mas... Por que? Reset é muito complexo e existem vários tipos e várias variáveis de flick que vocês podem usar no reset após pegá-lo. Você pode usar um reset instantaneamente assim que pegar o reset, dar um delay pra chutar depois, usar o reset pra acelerar a bola e levar pra um dunk, não usar um reset e fazer um fake, ou então até mesmo um pinch com o chão, entre outras muitas e muitas finalizações. Mas como eu sei, quando eu tenho que usar e fazer cada um desses estilos de reset ou finalizações? Depende muito do reset que você pegou. Como assim, Strove? Reset não é um só? Reset não é unânime? Aí que tá, meu gafanhoto. O reset é diferente pra cada parte da bola. Eu explico isso num vídeo muito antigo de como melhorar e masterizar os seus resets, mas eu vou explicar melhor pra vocês aqui. Vamos fazer a seguinte separação. A bola tem porções. Então, conforme a imagem, vamos dividir a bola em cinco partes. A central, a inferior, superior, lateral inferior direito e lateral inferior esquerdo. Não esqueça também que a bola tem profundidade, ok? Então, dependendo se você pegar esse reset um pouco mais pra frente da bola, o seu reset vai sair ruim, ou então você não vai conseguir fazer um reset tão bom quanto você quer. Depende muito da sua finalização também. Por que temos essa divisão? Porque cada parte da bola, a gente usa um reset diferente na finalização. Vamos ver na prática? Vou mostrar pra vocês os tipos de reset que temos e quais os objetivos deles, dependendo de onde você pega o reset na bola. Então, pra resumir pra vocês, a sua finalização, por exemplo, um reset must, vai depender do reset que você encaixar primeiro na bola. Se você encaixar errado, o seu reset pode já não funcionar aí. Então, você já pode errar o seu must logo quando você encaixa, entenderam? Se você pega um reset bem no centro da bola, você obrigatoriamente tem que esperar pra usar o flip ou então usar um delay bem sabiamente. Mas, por que? Se você usar o flip instantaneamente, assim que você pega esse tipo de reset bem no centro da bola, você pode acabar fazendo um wave dash na bola. Acredito que a grande maioria de vocês já tenham visto isso ou mesmo já tenham feito isso sem querer. Ou então dá um hit muito ruim nessa bola, fazendo você perder totalmente a sua play. Se você pega um reset na parte inferior da bola, onde você não passe do meio da bola pra frente em seu comprimento, você vai querer levar essa bola pra uma play. Seja double reset, você pode até fazer mesmo um must. Ela tem um propósito um pouco a mais com essas outras plays. É aqui que você vai usar a grande maioria dos seus resets pra você fazer uma play em específico, seja de double reset. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso mais pra frente, tá? Mas esse aqui, na parte inferior da bola, onde o comprimento, né, obviamente, o seu carro não passa do meio do comprimento da bola, é o mais utilizado hoje em dia pra fazer esse tipo de play. Resets na parte laterais inferiores, tanto esquerdo quanto direito, tem o objetivo de trocar o ângulo da bola. Ou seja, imagine que você chutou a bola e ela está indo, saindo pro lado mais direito do gol. Então ela não está entrando diretamente no gol, ela está saindo pro lado direito. Se você alcança a bola e pega um reset nesses cantos inferiores laterais e faz um flick pro outro lado, você consegue devolver essa bola pro gol inimigo. Insta flicks aqui são muito úteis, pois dependendo do flick que você der, você até mesmo consegue fazer e continuar na play surpreendendo ainda mais o adversário. Bom, mostrei pra vocês que existem um tipo de reset pra cada porção da bola, então sua finalização será baseada nela. E você tem que armar o seu reset já pensando na finalização que você vai usar, entenderam? Se você é um player um pouco mais avançado, você consegue improvisar, você já pensa numa play, mas aí você percebe que você errou o reset. Mas aí se você tiver mais plays no seu arsenal, se você é um player mais habilidoso e consegue fazer mais estilos de reset, você automaticamente consegue já trocar pro outro tipo. Por exemplo, você quer levar pra um double reset, mas acabou acertando o meio da bola. Então você já tenta dar um delay pra fazer um flick ou coisa assim, você meio que já se corrige. Então como você já sabe o reset que você precisa fazer pra fazer tal tipo de play, então vamos imaginar o seguinte. Se você precisa que a bola vá pra esquerda, você não vai pegar um reset na parte inferior da bola, nem na lateral inferior esquerda. Você vai pegar um reset na parte inferior direita pra trocar o ângulo da bola e fazer com que essa bola vá pra esquerda. Então a finalização do seu reset começa antes mesmo de você pegar o reset. Isso, pois você já tem que armar o reset correto antes de finalizar. Se você precisa trocar o ângulo da bola e pegar um reset na parte inferior, você precisa corrigir muito o seu carro depois do reset, pra que consiga mandar a bola pra esquerda. Não é impossível, mas a play fica muito mais lenta e na grande maioria das vezes a gente não vai ter esse tempo. Principalmente se a gente está falando de um nível mais competitivo aqui no G6 pra cima. Quero entrar em um adendo também. A altura onde você pega o reset na bola é muito importante. Não a altura da bola perante ao chão, mas a altura da bola mesmo, tá? Se você pega um reset no meio da bola, vamos supor que você quer trocar o lado da bola. Então a bola está indo pra direita e você quer mandar ela pra esquerda. Se você pega um reset lateral no meio da bola, ela vai continuar a sua trajetória, só que caindo levemente pra baixo, certo? Quando você usa o reset, ela vai trocar o ângulo e vai caindo levemente pra baixo. Agora, se você faz a mesma coisa e pega um reset um pouco mais abaixo na bola, essa bola vai subir quando você realizar o reset, tá? Então ela vai um pouco mais alto. Isso é muito interessante quando a gente quer tirar por cima de um goleiro que está ruxando em cima da gente. Agora, se você pega a bola um pouco mais acima ainda do meio da bola e lança pra esquerda, você vai fazer com que ela vá um pouco mais pra baixo, tá? Então, dependendo da altura onde você pega esse reset, você consegue controlar isso. Se você vai mandar no mesmo plano e fazer ela descer devagarinho, se você vai querer que ela suba um pouco e depois comece a cair, ou então se você quer mandar ela já direto pra baixo. Isso tudo influencia, essa altura que você pega o reset influencia nisso, tá? Nos níveis, se a bola vai subir, se ela vai continuar no mesmo plano ou então se ela vai descer, combinado? Meu trabalho nesse vídeo não é te ensinar a fazer cada uma das finalizações. Aqui eu vou te mostrar os resets e as melhores plays que você pode fazer com cada um dos estilos de reset. Quais combinam mais com qual tipo de reset que você pegou, combinado? Vou sim explicar sobre double reset e reset merge. Então, fiquem até o final. Quais os tipos de finalização que a gente tem pegando o reset bem no centro da bola? Eu vou falar alguns exemplos aqui, não são todos, mas os mais comuns e frequentes aqui em ranques maiores. Com esse tipo de reset, é comumente utilizado pra plays simples, principalmente pra iniciantes. Então, quando você pega o reset, você pode esperar a bola, corrigir o seu carro até que ele fique de pé, usar bucha até alcançar a bola e finalizar com chute simples. Você pode fazer um delay must, você pode fazer um block com o inimigo e você pode fazer um arsenal reset. Finalizações do reset na parte inferior. Esse tipo de reset é mais utilizado pra quando queremos levar pra algumas plays específicas ou pra maioria delas. Então, a gente vai usar esse tipo de reset quando a gente quiser fazer um double reset, um flip do Yan, um must, um reset com un dribble, um reset com double tap, um mactoof que é um pouco mais pra freestyle, backwards reset que também é pra freestyle. E, bem dizer, 99 dos tipos de freestyle com reset usam essa parte da bola pra pegar o seu reset, tá? Finalizações do reset na lateral inferior esquerdo e direito. Esse tipo de reset, como eu falei pra vocês, é utilizado em 90% dos casos quando a gente quer trocar o ângulo da bola. Então, não vou fazer plays igual as últimas, só quero realmente trocar o ângulo da bola. Vocês vão utilizar ela na maioria das vezes pra mandar uma bola que está indo da direita pra esquerda ou vice-versa. Mas existem duas finalizações com ela, insta flick e delay flick. O insta, se você acertou o reset perfeitamente, use ele, porque aí você vai conseguir ser um pouco mais rápido. Use o delay se você acabou passando ou pegando muito recuado o seu reset ou até mesmo avançado. Lembra que eu falei que no comprimento da bola, se você pega muito na frente e tenta usar um insta flick, você vai acabar errando isso aqui. Então, você pode, às vezes, tentar corrigir com um delayzinho. Acho que assim vocês conseguirão ter uma boa ideia do que fazer e de como usar o seu reset dependendo do que você pegou, certo? Agora vou fazer um pequeno resumo pra que consigam realizar algumas plays pegando reset na parte inferior da bola, que esse aqui é o comumente mais usado. Pretendo trazer um vídeo detalhado pra cada finalização pra ficar mais completo futuramente. Alguns, como o double reset e must, já tem no canal. Então, como que eu faço um double reset? Pro double reset, precisamos acelerar o seu carro, então soltamos mais boost que o comum e pegamos um reset na parte inferior da bola. Essa aceleração vai fazer com que o seu carro, quando pegue o reset, seja repelido pela bola pra baixo. Nesse momento, gire seu carro até ele ficar em pé no ar. Esse ponto é só uma referência. Você precisa ficar posicionado pra que quando você faça o flip pro segundo reset, seu carro pare de cabeça pra baixo enquanto a bola bate nele. Se você estiver nessa posição após o reset, faça um speed flip aqui, ou seja, um flip diagonal cancelando a animação. Com esse flip fica mais fácil de acertar o reset. Agora, quando que eu vou usar o flip? Isso tudo é timing. Não consigo te passar por vídeo. É muito treino, campeão. Você pode assistir meu outro vídeo de double reset que eu entro mais em detalhes. Como fazer reset much? Aqui também temos timing no reset much. O primeiro passo é o reset comum e bem normal. Então você não precisa acelerar tanto quanto um double reset. Assim que pegar o reset, vamos deixar o seu carro em pé pra cima como mostra na tela. E depois puxar seu carro pra trás até que ele fique bem nessa posição. Basicamente ao contrário. Assim que a bundinha do seu carro estiver bem rente na parte de baixo da bola, aplique o flick pra trás. Quão mais perto o seu carro estiver da bola, melhor o much sairá. Existem outro tipo de reset que eu falei pra vocês, que eu vejo muito o KNS fazer. Que é um pouco mais complexo, dependendo ali, porque depende um pouco mais da sua skill e do reset principalmente que você pegou já no começo. Aqui o KNS pega o reset um pouco abaixo do meio da bola, ao invés de pegar na parte inferior. Então ele faz um meio termo entre pegar no meio e pegar na parte inferior. Após pegar o reset específico, esse reset específico, ele continua girando o seu carro pro lado. Então ele puxa ali o seu carro pro lado. E assim que o carro fica naquela mesma posição do much anterior, com a bundinha na parte de baixo da bola, ele fica pra trás. Assim fazendo o movimento do much e é muito clean. E não depende muito de timing, depende realmente mais do reset em específico que eu falei pra vocês. Acho que esses são os dois mais pedidos do meu canal, pra mim, nos comentários, no meu discord, no meu pv. Então se quiserem um tutorial mais a fundo, fazendo um reset must, podem me pedir. E se quiserem um tutorial atualizado sobre double reset ou então qualquer outra mecânica que eu disse aqui e não mostrei, podem deixar aí também. Tá com dificuldade ainda? Não consegue fazer muitas plays? Não sabe porque que tá travado nesse rank que você está? Entre em contato comigo pra termos um coach. Vou te ajudar a subir de rank e a melhorar você como um todo. Primeiro link da descrição. Convido também a que seja um membro do canal se você puder. Isso me fortalece demais e ajuda a trazer cada vez mais conteúdos nessa qualidade de vídeo pra vocês. Um abraço quente e tchau.